Vamos agora estudar a mediatriz de um segmento de reta no plano complexo, mas para isso vamos relembrar em R como é que definíamos uma mediatriz de um segmento de reta. Dado um segmento de reta AB, ele definia a mediatriz como o conjunto de todos os pontos cuja a distância aos extremos do segmento AB era a mesma. Porquê? Porque caracterizava-se por ser a reta que vai passar no ponto médio deste segmento e que lhe é perpendicular e por isso todos os pontos estão à mesma distância de A e de B. Para estudarmos na variável complexa em C, é exatamente a mesma coisa. A única diferença é que o P1 é o afixo do número complexo Z1 e o P2 será o afixo do número complexo Z2, por isso na forma complexa. Assim, eu vou definir a mediatriz do segmento de reta P1 e P2, que são os afixos dos números complexos Z1 e Z2. Então, estamos na variável complexa, serão o conjunto de todos os pontos dados pela letra Z, cuja a distância ao afixo de Z1 é igual ao conjunto de todos os pontos, cuja a distância ao afixo de Z2 é igual. Por isso, define-se por conjunto de todos os pontos, cuja a distância aos extremos do segmento de reta P1 e P2, que são os afixos de Z1 e Z2, é a mesma. Mas, por vezes, eu não vou querer só a equação da mediatriz, eu vou querer também regiões do plano que estão superiores ou inferiores a esta reta. Por exemplo, embora esta inclinação seja pequenina, dá para perceber que estes pontos estão acima da reta. Vejamos, então, como é que eu escrevo a condição na variável complexa. Se eu considerar o ponto da mediatriz, eu sei que ele está à mesma distância do P1 e do P2. Mas, se eu pegar aqui num ponto que está na região sombreada, a distância ao P1 é maior que a distância ao P2. Então, para eu escrever, eu escrevo conjunto de todos os pontos, cuja a distância, e vamos já ver, Z1 e Z2, que são, então, os números complexos cujos os afixos são P1 e P2. Eu vejo aqui que a distância ao P1 é maior que a distância ao P2. Então, se é maior, eu vou escrever maior que a distância ao P2. Como a região da reta da própria mediatriz está tracejada, fica só maior. Então, digo, esta região que está aqui assombreada é o conjunto de todos os pontos, cuja a distância ao P1 é maior que a distância ao P2. Podemos falar de semiplano aberto superior à mediatriz de segmento P1 e P2. Já se eu quiser um semiplano inferior à mediatriz, vamos ver, por exemplo, este ponto aqui. Vemos que a distância ao P1 é inferior ao P2. Então, eu posso escrever que Z menos Z1 relativamente ao Z menos Z2, a distância ao P1 é inferior à do P2. Assim, posso escrever inferior. Mas, como está fechado neste exemplo, eu vou pôr igual também porque contém a própria mediatriz. Então, posso falar em semiplano fechado inferior à mediatriz de segmento P1 e P2. Antes de passarmos aos exercícios, vamos só recapitular. Esta condição que está aqui define a mediatriz de segmento de reta P1 e P2, que são os afixos Z1 e Z2. Já a condição que está aqui embaixo à esquerda define o semiplano aberto definido pela mediatriz de segmento de reta P1 e P2, que contém o ponto P2. Está aqui o P2. Já esta terceira figura que temos aqui do lado direito representa o semiplano fechado definido pela mediatriz do segmento de reta P1 e P2, que contém o ponto P1. Vamos agora fazer um exercício de aplicação. Definem-se por uma condição o conjunto de pontos da região colorida da figura. Eu vou fazer agora aqui uma região colorida. Então, como é que se vai processar o nosso trabalho? Primeira coisa, vamos identificar o P1 e o P2, que são os afixos de Z1 e Z2. Por isso, posso chegar à figura e identificar. Por exemplo, aqui ponho o P1 e aqui ponho o P2, ou A e B, como quisermos. Ora, o meu P1 tem de coordenadas 0,1, pelo que representa o afixo Z1, de composição 0 mais 1I. Por isso, I. O meu P2 tem de coordenadas 1,0 e o número complexo que ele representa é o Z2, que é 1 mais 0I. Assim sendo, eu já sei que a minha mediatriz vai ser definida por Z menos Z1, vamos já ver aqui o sinal de Z menos Z2. Já vou substituir também o Z1 e Z2 pelos valores obtidos. No entanto, eu tenho que ver que a região do plano que eu quero é a que contém o P1. Ora, se é que contém o P1, contém o meu Z1, pelo que, então, são todos os pontos cuja a distância à mediatriz são menores que ao P2. Então, contém este Z1, normalmente indicado aqui pelo sinal de menor. Temos que ver se está a cheio ou a tracejado, como está a cheio também quer a própria mediatriz. Então, a condição que eu ando à procura é esta, Z menos o Z1, que é um I, menor ou igual que Z menos o Z2, que é um I. Está escrita, então, a condição ou a região do plano que posso até definir como o semiplano fechado definido pela mediatriz de segmento da reta P1 e P2 que contém o P1. Neste exercício 2, temos o problema proposto ao contrário, ou seja, dão-nos a condição na variável complexa e pedem para representar no plano complexo os afixos dos números complexos Z que verificam esta condição. A primeira coisa que vamos fazer é observar a condição que é dada, escrever o Z1 e escrever o Z2 na forma complexa. Por isso, como é sempre o simétrico, o nosso Z1 aqui é 1 e aqui 1 menos 2I vai ser o simétrico menos 1 mais 2I. Por isso, significa que o meu ponto P1 vai ter de coordenadas 1, 0 e o ponto P2 vai ter de coordenadas menos 1, 2. e então temos que representar no nosso sistema de eixos, vamos representar então os pontos que vão ser os extremos do nosso segmento. Por isso, o ponto P1 é 1, 0, sendo aqui o 1, vamos pôr P1, e o P2 tendo coordenadas menos 1, 2, 1, 2. Ora, se aqui temos o nosso segmento, agora é a altura de utilizar o material de desenho, eu passeio aqui no ponto, mas não temos a certeza se passa, por isso com a régua vocês devem unir, e depois vamos fazer com o compasso. Abrindo o compasso, pondo a ponta do compasso em um dos pontos, e abrindo um bocadinho mais de meio, vamos fazer o processo que fazíamos em visual. Abrem o compasso, marcam um tracinho, abrem o compasso, marcam outro tracinho, e agora vamos unir estes dois pontos, a união tracejada, é que vamos fazer a equação da mediatriz. Todo este processo que acabei de fazer é trabalhado a lápis, só neste momento é que vamos passar a caneta e ver a região do plano que fica. Eu, para representar a caneta, vou pôr a cor preta, vou, então, desenhar tudo a tracejada, o que não faz parte da região final, a condição pedida, e tudo a preto, que seria a caneta, a região que é pedida na condição. Por isso, como quero Z menos 1 menor, que vai conter todos os pontos, contém o ponto P1, por isso, a região do plano que eu quero é que contém o ponto P1, por isso, vai ser esta. Eu vou já tracejar, é esta a região que eu quero, e agora, como é menor ou igual, eu quero a mediatriz do segmento A6. E, então, o resultado final, todo o resto estaria a lápis, e o resultado final, fica esta região, a caneta. Se quisermos, podemos tracejar mesmo os eixos, os pontos e os segmentos de reta, passar tudo a caneta, mas tudo a tracejar. Neste exercício 3, eu fui buscar a condição anterior, e vamos supor que nos manda interceptar, ou fazer a conjunção, com uma condição que define a região exterior à circunferência. Então, eu já tinha a região sombreada obtida anteriormente, eu vou voltar a fazer o desenho, menos 1, 2, vamos pôr aqui o P2. Tínhamos, então, a equação da mediatriz, que era esta região inferior, a mediatriz, e agora teríamos que ir ver qual é o centro, eu pus de propósito, é o mesmo centro que o ponto P1, então, vamos voltar a dizer que o nosso centro, por isso, aqui, o Z1 é 1, significa que o centro vai coincidir com o P1. O raio é 1, por isso, poderíamos fazer com o compasso, mas, se não, uma unidade para a esquerda, uma unidade para a direita, uma unidade para cima, uma unidade para cima seria aqui, porque aqui é 2, e uma unidade para baixo. Está um bocadinho mal, porque vai parecer mais uma elipse com uma circunferência, mas seria, então, aqui, a nossa circunferência. Isto tudo que eu fiz aqui era o lápis, e agora vou só passar a caneta, o que me interessa da intersecção, por isso, eu queria a região inferior à mediatriz, mas também quero a região exterior à circunferência que aqui está desenhada, então, preciso de a tracejar, porque quero só a região exterior, a região resultante, vou pôr a vermelho, e a região exterior à circunferência, interceptada com a região que contém o P1, ou que está inferior à mediatriz. O restante que está preto seria desenhada lápis, e a região resultante, a condição resultante, é esta que ficou aqui representada. Continuação de um bom trabalho.